Qual que é o primeiro passo para a sua liderança executiva 30K+. A primeira coisa é você cuidar de você, é se empoderar da sua carreira. O que a gente pode ouvir muito comumente por aí é autogestão da carreira. Se você não for a pessoa que vai gerir a sua carreira, ou seja, se você não tiver uma estratégia, se você não for a pessoa que vai conduzir a sua carreira para o caminho que você quer, na velocidade que você quer, para o destino que você quer, você acaba se tornando só mais uma pessoa ali no meio dessa engrenagem em mundo corporativo, tentando encontrar um caminho sem ter clareza daquilo que você está percorrendo e muito menos conseguindo entender até onde você pode chegar e de que maneira chegar. Então a primeira coisa que você precisa ter em mente é que carreira é estratégia. Eu falo isso bastante, eu sempre gosto de repetir para que você realmente internalize esse conceito. Carreira é estratégia, carreira é todo dia, carreira é no detalhe. Todo detalhe importa numa carreira executiva 30K+. E você ter uma estratégia clara, você cuidar da sua carreira de forma estratégica é o primeiro passo. Eu sei que talvez você tenha pensado assim, mas para uma liderança executiva, eu preciso olhar para mim, como profissional, como líder. Então o que eu vou fazer olhar para o meu time? Como eu vou dar comandos para o meu time? Como eu vou conduzir o meu time para resultado? Isso tudo vai acontecer quando você estiver no controle primeiro da sua carreira. Porque se você não está empoderado da sua própria carreira, se você não tem uma estratégia, se você não tem uma coesão nas coisas que você fala e faz, por que as pessoas vão te seguir? Por que os seus liderados vão seguir os seus comandos? E não comandos como ordens, mas como orientações, como caminhos a serem adotados, como resultados a serem perseguidos, se a sua voz é fragilizada. Eu vou te explicar exatamente o que acontece no dia a dia, como você sai dessa enrascada. Mas a primeira coisa que você tem que ter em mente, para você ser de fato um líder executivo 30K+, é você estar no controle da sua carreira. Por que empresas têm resultado? Por que empresas têm estratégias e caminhos e têm aí os seus números positivos ou não? Porque eles têm ou não uma estratégia clara e bem definida e alguém conduzindo essa estratégia.